Essas festividades ou essas festas pagãs, elas deixam a membrana mais fina dessa realidade, da nossa realidade, dessa junção mundo espiritual e física? Sim, sim. Elas têm essa função? É, porque você sente essas entidades, elas podem te dar orientações, elas podem aumentar sua capacidade intelectual, sua força, naquele momento, né, para uma demonstração de poder, né, para aquele momento. Agora, não apenas em rituais, outras pessoas romperam essa membrana, sem ser satanista, sem pegar a história de Tesla, por exemplo, um cientista brilhante, ele fez um experimento que ele queria fazer como se fosse uma máquina do tempo, né, ele explodiu a usina de uma pequena cidade que cederam lá para ele, mas para um átomo de segundo, ele conseguiu contemplar o futuro, ele viu o celular de hoje, registrado na história isso. E quando o Tesla morreu, né, você vê como ele era importante, como ele tinha descoberto inteligente, ó, invadir o apartamento dele, a KGB invadiu, pegou os arquivos dele, os Estados Unidos chegaram um pouco atrasados, pegaram o restolho, né, então ele tinha descobertas incríveis nesse sentido, né, de talvez hipoteticamente viagem no tempo. Quando a gente pega Nostradamus, né, eu tenho até um vídeo no meu canal, ele foi assertivo em muitas coisas. Quer dizer, como é que ele soube? Ele rompeu essa membrana, ele conseguiu entrar numa linha atemporal, né, porque o tempo existe só nessa dimensão, né, fora dessa dimensão não tem tempo, né, o tempo não existe. Tudo é agora. É, tudo é agora. É como se você conseguisse ter um irmão gêmeo seu na próxima Centauri, ou Alfa Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra depois do Sol, quatro anos-luz da Terra. Mais quatro anos-luz, né, trilhões de quilômetros. Trezentos mil quilômetros por segundo a velocidade da luz. Seu irmão gêmeo tá lá, vamos supor que ele, sei lá, Alfa Centauri explodiu. O pessoal vai ver aquilo quatro anos depois, até a luz chegar aqui, quatro anos depois. Você viu aquilo no presente, mas lá já é passado. Então, presente, passado e futuro acontece ao mesmo tempo. E por alguma razão, né, a Nostradamus, por exemplo, ele conseguiu romper essa membrana. Ele acertou coisas extremamente pontuais. Ele acertou a morte de um rei, eu acho que Henrique VIII, se não me falha a memória, exatamente como ele morreu. Ele não participava de festividades, que era aquela justa, sabe, aquelas competições. Ele não participava, ele resolveu participar, né, tinha armadura, protegido e calhou. Ele ainda escreveu na cintura de Nostradamus isso, como ele ia morrer. E ele morreu exatamente como, quer dizer, explodiu o negócio, entrou uma farpa pela armadura dele, ele perfurou o olho, chegou no cérebro e levou dez dias para morrer. Acertou um incêndio, acho que foi em Londres, 1666, na mosca. Então, assim, teve muita coisa assertiva. Então, tem pessoas que têm esses vislumbres do futuro, porque romperam essa... Mas romperam essa membrana com a ajuda de espíritos, de demônios, ou simplesmente pela genialidade? Acho que a nossa mente, acho que ela tem a capacidade disso, se devidamente estimulada, devidamente treinada, não precisa necessariamente estar aliançada com uma entidade. Acho que Deus projetou isso para a gente com algum propósito. Sabe aquela intuição que, às vezes, você pega... Poxa, não vou sair de casa hoje, ou vou sair um pouco mais tarde, ou não me... Essa pessoa aqui parece boa, mas não é boa. É uma coisa que a gente pode chamar de intuição, mas é alguma coisa que você percebeu, que as suas camadas sensoriais não perceberam, mas você sentiu alguma coisa que aquilo não está certo. Mais ou menos isso. É o lance que, cientificamente, a gente vai falar de frequência. Você captou a frequência de uma informação, de alguma coisa, por conta exatamente da vibração que a gente está emanando. Você pode entrar em simbiose com alguma situação, com algum pensamento, mesmo que essa situação não esteja ocorrendo aqui, em nível físico, por causa da vibração. Então você vai mudando de frequência e você entra em simbiose com alguma informação aí. É. Então você vai mudando de frequência e você vai mudando de frequência e você vai mudando de frequência.